Bom dia, meus amores! Tudo bem, gente? Seja bem-vinda a mais uma vez aqui no nosso canal. E, pessoal, acordamos bem cedo aqui hoje, gente. Ignora essa cor, porque quando tá aqui na sala, fica uma cor meio esquisita. Gente, hoje nós acordamos bem cedinhos, porque nós vamos fazer compras, gente. Compras de roupinha pra lá, né? Que ela tá precisando de roupa, sapato. Vou aproveitar e comprar algumas coisas pra mim também. E compra também do mês, gente. Se é a compra do mês, eu vou postar no canal Cantinho da Jaque, né? Pra quem não sabe, tem um canal novo só de vlog, coisa de casa, essas coisas assim. Então, compra do mês de comida, essas coisas, eu vou postar no Cantinho da Jaque. E compras, eu comprando roupinha pra lá, dessas coisas, sandália, sapatinho, vou postar nesse canal aqui. Mas antes de vocês assistirem, deixem o like, se eu é nosso canal, seguem a gente lá no Instagram também, que é muito importante vocês seguirem a gente lá no Instagram, que lá vocês ficam por dentro de tudo em primeira mão. Tá? Do que vai acontecer antes, vocês já ficam sabendo. Então é isso, cheguei a enrolação e vamos pro vídeo, gente. Tchau, 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 tchau. Vamos lá buscar, vamos chegar, gente. Ah, esse é de 12 anos? Ah, tá. Tchau. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Então, E aí E aí E aí E aí E aí